oi jovens tudo bem muito suquinho de morango com acerola nessa vidinha chata e aborrecida de adolescente aí bom vamos lá o que interessa hoje eu vou fazer um vídeo diferente hoje eu vou responder umas perguntas são as perguntas que foram selecionadas aqui no no facebook meu neto até mandou o endereço que tá aqui que é pra vocês continuarem mandando perguntas é www.faceboc.com.br para a final eu não entendo bem o que é isso mas vocês da bunda gorda devem entender primeira pergunta é aqui do daniel curi se o banco só abre às 10 horas porque vocês aposentados começam a fazer fila na porta do banco às 9 horas da manhã eu não sei o que é que você tem a ver com isso não sei porque caralho você tem que se meter na vida dos outros por daniel a fila do banco que começa às 9 horas que está lá cheia de velhinho a metade daqueles velhinhos lá não vão para o banco eles estão ali só para socializar para fazer uma social para bater um papinho entendeu o seu cara de alcaparra porque velho velho só tem oportunidade de se encontrar em fila de banco e fila de supermercado excursão para a festa das flores e velório se bem que velório tem um problema que velório não dá pra gente paquerar uns brotos aí falei paquerar um broto vocês nem sabem o que é isso né paquerar um broto é a mesma coisa que xavecar uma cocota como diz meu neto e depois tem outra coisa o daniel velho acorda cedo 5 horas da manhã o velho já tá de pé 9 horas da manhã o velho já tá aceso já tá com nível de açúcar lá nas tampas então é a melhor hora de ir para a fila do banco para formar filha para começar a socializar para fazer uma social com a terceira idade entendeu o seu palhaço bom então vamos para outra pergunta do valdir macedo fernando meu chará qual o sentido da vida do universo e tudo mais o valdir eu só tenho uma pergunta para fazer para você porque que as pessoas vivem buscando o sentido da da existência foda-se o sentido da vida tu não tá vivo tu não tá vivo valdir isso não é o mais importante tu não tem problema nenhum tu não tem doença tu não tem problema de rin tu não tem gastrite bronquite rinite ribite não tem porra nenhuma tu não tem preocupação pega o sentido da vida e enfia no cu tá valdir sentido da vida pra mim tá na contramão imagina uma estrada de mão única e o sentido da vida na contramão aqueles caminhões e carros são todos os anos que vêm vindo e atropelando o sentido da vida pega esse sentido da vida e enfia no cu vai viver tua vida e não enche o saco seu viadinho outra pergunta é do perguntas em é bem idiota essa aqui ó do rafael geraldo rafael com dois f é nome de viado fernando como uma pessoa vira gay o primeiro passo para virar gay é usar aquele anel prateado aqui no dedão esse é o primeiro passo depois vem é camiseta com golem v daquela quanto mais comprida mais viado porque o v da gola é v de viado sabia disso e se depilar o peito então não tem jeito agora usar piscina língua aquele prego na língua também o fortigo é porque você quer saber disso em rafael por acaso você anda ouvindo muito a lá de gaga tá gostando assim tendo muita vontade de usar aquelas calças que aperta o saco eu vou te dizer uma coisa se você tiver recitando poesia e ouvindo a maria gadu tu já chegou lá não precisa mais nada para virar gay porque tu já é tu já tem o problema do nome né rafael com dois f né vai te catar viadinho não enche mais o saco vai viver tua vida tá agora é uma pergunta completamente estúpida do alfeu gonçal alfeu alfeu você deve ser amigo do adamastor do aristeu do glicério lá aqueles meus amigos não porque o nomezinho antigo é mais antigo do que eu mas o alfeu pergunta seguinte fernando você concorda com os bancos para velhos nos ônibus e você acha que os jovens devem se levantar para os velhos porque você não acha alfeu você acha que o velho não tem problema você acha que o que o velho está fazendo o corpo mole não velho tem problema o velho tem problema problema no pé tem problema na junta tem problema no joelho tem problema na cintura na coluna tem problema na cabeça tem problema no cu e você ficar lá com essa bunda gorda inútil vagabundo sentado para chegar em casa dormir a tarde toda você acha que está certo isso você está de sacanagem comigo ó alfeu e depois alfeu se a gente se cansar no ônibus como é que a gente vai ter energia de pra ir para a na fila do banco como é que a gente vai ter energia para ficar na praça alimentando os pombos enquanto você fica sentadinho com essa sua bunda inútil e gorda lá no ônibus para chegar em casa e dormir a porra da tarde toda a vai ficar tal fio vai procurar tua turma vê se vai estudar e não enche mais meu saco tá bom e agora chega de pergunta pronto chega de pergunta encheu o saco agora ó quero só deixar um recado aqui que o meu neto pediu para vocês continuarem mandando perguntas lá para aquele endereço lá do início www.facebook.com parafernália.com parafernália eu não entendo o que quer dizer isso .com parafernália olha tem um monte de analfabetos lá que escreveu parafernália com lh não é parafernalia não é parafernalia mas esse é problema de alfabetização que eles devem resolver logo logo então é isso aí terminei as perguntas já me encheu o saco vou embora ah vocês repararam que eu não tive vontade de mejar to melhorando tchau